As vezes quero saber como anda você Se vai bem sem mim Tentar entender que querer não é poder E se eu pudesse não iria Perdoar o nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Dessa vez vou pensar Só em nós o que eu errei Prometo nunca mais errar Se você me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar Se você deixar Eu juro que Deve